Vem com a linda, vem com a linda magia, vem com a magia Vem com a linda magia, vem com a linda magia Vem me abraça mais, que eu quero é mais o seu coração Força por dia, força da felicidade, eu vou tomar um pole de felicidade Força por dia, força da felicidade, eu vou tomar um pole de felicidade A linda magia, é chata massa Vem me abraça, vem me abraça, que você pensa que esse vinho é a linda magia É primavera, é primavera, a linda magia, vem com a linda magia A linda magia, tem cheio, o sério, é gentina ENGADO, MOSTÁ PORRADA, E A TOSCIDA, yerland magia É CHO